Olá, tudo bem? Como é que vai? Aqui é o professor Marcelo Marques do canal Gramática com Marcelo Marques. Vamos para duas questões da Banca CESP. Se você já estiver gostando deste assunto, deixe aí o seu like, o seu joinha, vai fazendo a sua inscrição no canal para receber as notificações e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Na descrição, aí embaixo, você vai encontrar links do Português Play, dos cursos online. Vamos lá, então, para a tela. Vamos falar do vocábulo logo. Também aumenta o desejo de que a economia utilize mais recursos da base biológica, recicláveis, logo, mais sustentáveis. Por indicar conclusão de ideia anterior, poderia ser substituído pela expressão por conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a coerência textual? Então, você vai analisar se está certo ou se está errado. Então, você vai olhar o vocábulo logo e ver se você pode fazer a substituição pelo por conseguinte e manter a correção gramatical e, sobretudo, a coerência. Daqui um minuto, a gente volta. Muito bem, se você marcou aí o correto, ou seja, certo, você acertou. Logo, é uma conjunção, certo, que vai dar uma ideia de conclusão, por conseguinte, também vai expressar essa ideia de conclusão. Portanto, vai, sim, ter uma correção gramatical e também uma coerência textual correta. Perfeito! Se você acertou, decore as conjunções, hein? Vamos para a nossa segunda questão da banca CESP. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por a medida que, certo ou errado. Daqui um minuto, a gente volta. Responda aí, por favor. Ok, muito bem. Se você respondeu errado, você acertou. Por quê, professor? Veja bem, pessoal. Na medida em que essa locução conjuntiva, ela expressa a ideia de causa, tá? Ela é causal. À medida que é proporcional. Isso aí confunde bastante, hein? Olha só, a banca CESP trabalhando essas conjunções, essas locuções conjuntivas, que gera realmente muita confusão na cabeça das pessoas. Tá certo, pessoal? É isso aí. Se você gostou, tá certo? Deixa aí o seu joinha, deixa aí, faça a sua inscrição, divulgue este vídeo nas suas redes sociais e até a nossa próxima dica. Um grande abraço e não se esqueça, olhe aí na descrição do vídeo, nos cursos online do Português Total. Um grande abraço e não se esqueça,